Você sofre de ansiedade? A ansiedade é um transtorno muito presente no nosso cotidiano que afeta o nosso dia a dia, a nossa rotina, os nossos relacionamentos e até mesmo o nosso trabalho. Eu sou Vera Gondim e hoje eu trago uma nova dica pra você. Se você curte o conteúdo dos nossos vídeos, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal e não deixe de compartilhar com as pessoas que você conhece, que você imagina que esse conteúdo possa ajudar. Esse é o nosso objetivo aqui no canal. A ansiedade acontece quando existe uma preocupação excessiva de forma continuada com problemas que acontecem normalmente no nosso cotidiano, que sejam relativos à família, à segurança, às finanças, aos relacionamentos, ao trabalho ou qualquer outra condição. A pessoa fica o tempo todo pensando naquilo e tudo depende da forma como ela lida com os acontecimentos e com os estímulos externos. Nós costumamos dizer que na melancolia existe um excesso de passado e na ansiedade existe um excesso de futuro. Ou a pessoa não está vivendo no aqui e agora porque ela está preocupada com algo que possa vir a acontecer ou ela está muito focada em alguma coisa que ela deseja muito que esteja por acontecer num futuro. Então ela ao invés de estar presente no aqui e agora, ela se desloca para esse futuro querendo antecipar essa condição que ela tanto almeja. Eu recentemente atendi uma pessoa que ficou noiva e sonhava com um casamento, já estava com um casamento marcado, ela sonhava em ser mãe, constituir a sua família, mas houve algum problema no relacionamento e esse casamento foi terminado. Não aconteceu. A partir daí, essa pessoa começou a viver uma ansiedade. Por quê? Porque estava no futuro um sonho que ela queria concretizar e não conseguiu. E ela continuou perseguindo esse sonho. Geralmente, a ansiedade nos transporta para esse futuro e nos tira do único momento em que nós podemos viver, que é o agora. E como é que se caracteriza essa ansiedade? Por uma preocupação contínua e acima do normal, com muita angústia, impaciência. Muitas vezes a pessoa fica muito irritada, fica muito estressada. Ela sofre de uma agitação mental, de uma agitação física, de uma agitação emocional. Ela passa a ter uma dificuldade de se concentrar no que ela está fazendo, passa a ter problemas com o sono, ela pode ter problemas gastrointestinais, pode sofrer de taquicardia, de sudorese e vários outros sintomas. E quais são os fatores que podem contribuir para que a ansiedade se instale? A própria aceleração do nosso dia a dia, da vida moderna, tudo o que a gente vive hoje é estar sempre correndo, um sentido de urgência muito grande, as empresas cobram resultados, a escola cobra resultados, relacionamentos cobram atitudes, e a gente está sempre correndo, sempre pressionado, com o sentido de urgência, de fazer tudo a tempo e a hora, o tempo todo. O acesso também, a quantidade enorme de informação que a gente tem hoje, em tempo real, nós estamos conectados ao mundo inteiro o tempo todo, então há um excesso de informação povoando e sobrecarregando a nossa mente, que leva também a uma agilização dos nossos processos mentais. É muito frequente as pessoas chegarem ao consultório, e principalmente os jovens, dizendo que não conseguem se desligar do WhatsApp, que às vezes já estão deitados para dormir, quando ouvem aquele plim-plim de uma mensagem que entrou, eles se sentem compelidos por um senso de urgência muito grande, a levantar e ver que mensagem é aquela, porque senão a cabeça fica funcionando o tempo todo, a pessoa fica o tempo todo querendo adivinhar o que pode estar acontecendo, que mensagem que está chegando, e não sossega enquanto não levanta e não vai ver. A gente recebe, é bombardeado por informações o dia inteiro. Isso acelera os nossos processos mentais, os nossos processos emocionais, e também as nossas atividades do dia a dia. O uso excessivo dos aparelhos eletrônicos também contribui para isso. Nós estamos o tempo todo utilizando, e eles emitem uma luz azul que acelera muito os nossos processos mentais, e que engana a nossa glândula pineal, dizendo que ainda é dia. Muitas vezes nós estamos de noite utilizando esses aparelhos, e a glândula pineal sendo bombardeada por essa luz azul, ela deixa de produzir a melatonina, que é o hormônio do sono, porque ela pensa que ainda está de dia. Então a gente acaba a noite não conseguindo conciliar o sono também por isso. Pais muito ansiosos, excessivamente preocupados com seus filhos na infância, eles também passam subliminarmente para esses filhos uma sensação de que existe sempre um perigo iminente, porque eles estão sempre muito preocupados com tudo. E essas crianças percebem isso, e acabam crescendo e se tornando adultos muito ansiosos, porque estão sempre em alerta, sempre prestando atenção em tudo, achando que existe algo na iminência de acontecer. Pais que cobram muito também, professores que cobram muito, excessivamente deixam as crianças com um excesso de pressão, e elas acabam se tornando pessoas ansiosas. Pode também acontecer um trauma na infância, que traga para essa pessoa, ou para essa criança, ou mesmo para um adulto, uma sensação iminente de que algo muito difícil, muito terrível possa estar para acontecer. Eu vou dar um exemplo a vocês, duas irmãs que estavam em criança, elas vieram me procurar já na fase adulta, mas elas em criança, estavam com a mãe na sala, brincando, jogando um jogo, um momento lúdico, de riso, de descontração, um momento feliz de família. De repente, uma dessas irmãs, ainda criança, levanta e vai ao banheiro, e se depara com a avó morta. A avó tinha ido ao banheiro, ninguém percebeu, ela caiu sem querer, bateu a cabeça e faleceu. Então, essas crianças vivenciaram uma condição de riso, de descontração, de alegria, tudo ótimo, e imediatamente passaram por uma condição muito trágica. Elas ficaram com uma sensação, ainda em adultas, elas ainda tinham essa sensação de que toda vez que tudo estava muito bem, elas estavam bem, elas estavam felizes, elas ficaram com uma sensação difusa de que alguma coisa terrível pudesse estar na iminência de acontecer, porque foi isso que elas vivenciaram. Então, elas acabam com um medo meio difuso de que algo muito ruim possa acontecer tragicamente, subitamente, sem que você possa ter nenhum controle sobre isso. Quando nós cuidamos do trauma gerado por essa situação, com o auxílio das essências, elas deixaram de ter, de sofrer de ansiedade, porque a causa que originou essa ansiedade nelas desde a infância foi trabalhada e superada. E como as essências florais podem nos ajudar nessas condições? Em primeiro lugar, eu vou falar das essências de bar. A fórmula Rescue Remedy, uma fórmula de emergência sempre boa nesse tipo de situação, de condição. A essência Aspen vem trabalhar a ansiedade e essa sensação de medo difuso, de algo que possa acontecer a qualquer momento. A Sweet Chestnut trabalha a angústia que a pessoa que é muito ansiosa acaba sentindo. A White Chestnut vai trazer a paz mental. Ela vai livrar aquela mente dos pensamentos repetitivos, circulares, que ficam atormentando o tempo todo a pessoa que sofre de preocupação excessiva com alguma condição. A Cherry Plum é uma essência que vai ajudar no controle, não só no controle das emoções, como também no controle do excesso de pensamentos. A essência Impatience trabalha essa impaciência em que a pessoa fica quando ela quer logo que chegue a esse futuro ou quando ela teme esse futuro que está para chegar. a essência Ver-Vem vai trazer um relaxamento e vai ajudar essa pessoa a reduzir o seu ritmo. A essência Mimulus vai trabalhar nesse medo tangível que a pessoa sente. E a Star of Battling vai auxiliar quando há uma condição traumática, como a que eu mencionei, como pano de fundo para uma condição de ansiedade. Dentre as essências da Austrália, nós vamos ter a Emergency Essence, que é a fórmula de emergência sempre boa nesse tipo de condição pelas essências que a compõem. A Dog Rose é a essência que vai trabalhar a ansiedade e o medo de alguma coisa tangível ou difusa que possa acontecer. A Dog Rose of the White Forces vai ajudar no controle, no controle emocional, no controle, de certa forma, dos pensamentos, vai ajudar a pessoa a não ter medo de perder o controle. Vai mostrar a ela que é seguro não ter controle das situações. A Crow Air vai trazer um relaxamento, um centramento e um equilíbrio. A Black Eyed Susan vai ajudar a pessoa a reduzir o seu ritmo. Vai trazer também paciência para que ela possa aguardar aquilo que está para chegar no seu momento adequado. A Borônia vai trazer a paz mental, vai fazer com que a mente excessivamente focada num mesmo pensamento circular, ela se liberte e se se acalme, podendo focar em outras coisas e não ficar obsessivamente em cima de uma mesma situação. A Fringed Violet vai servir para a situação que eu mencionei, no caso de algum trauma, servir como pano de fundo para essa situação que gera, acaba gerando ansiedade. A Macro Carpa vai ajudar a pessoa que se desgasta pelo excesso de ansiedade, ela se desgasta energeticamente, ela ajuda que a pessoa ansiosa, que está sempre num estado de alerta e se desgasta por isso, para que ela possa repor a sua energia e a relaxar um pouco mais as suas glândulas adrenais que são solicitadas o tempo todo por essa condição de alerta. A Buxiaires ela trabalha o medo da morte, mas ela também trabalha essa sensação de medo difuso de que algo muito ruim possa estar na iminência de acontecer, como o exemplo que eu mencionei. E por fim, a Grey Spider Flower que é uma essência que trabalha um medo muito intenso que chega mesmo a evoluir para um pânico. essa essência acalma e ajuda essa pessoa a lidar com as situações que ela teme. Se você gostou desse vídeo não deixe de prestigiar o nosso canal nos ajudar a difundir e nos seguir no Facebook e no Instagram. E na próxima semana nós estaremos juntos novamente com mais uma dica para você. Até lá! Tchau! 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 Tchau!